38. Um menino com 10 anos de idade, com diagnóstico prévio de epilepsia, de difícil controle, em trigina e topiramato, está sendo atendido em sala de emergência de hospital de referência terciário, com quadro de mal convulsivo. A crise teve início a 20 minutos, em casa, sem desencadeante definido. A glicemia de entrada foi de 120. Está com acesso venoso periférico, com fonte de oxigênio, catéter de 2 litros por minuto, saturação transcutânea de 95%, pulsos distais amplos, tempo de enchimento capilar de 3 segundos, auscultas pulmonar e cardíaca normais, sem lesões de pele. Inicialmente foi administrado de azepínico, 3 doses, por via endovenosa, sem melhora dos abalos, mantendo-se hipertonia, desvio ocular e salivação. Optou-se por iniciar hidantalização com fenitoína, administrada em velocidade de 50mg por minuto. Seguindo o protocolo de tratamento de mal epilético, caso não haja reversão da crise, quais são, respectivamente, a opção terapêutica a ser adotada e o principal risco do seu uso? Veja, já caiu essa questão, só que a pergunta era qual é a primeira droga? Aí a resposta era fenitoína. A pergunta agora é qual é a segunda droga? É fenobarbital. Propofol, midazolam e teopental são drogas lá na frente, não é o que a gente vai dar agora. Então a resposta é fenobarbital. Resposta é letra D.